A vontade de viajar para o exterior existe, mas com dólar em alta, a opção para muita gente que não quer deixar de passear é conhecer o Brasil. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. Nesta parede do apartamento do seu Nilton e da dona Miriam, cada lembrancinha representa as cidades visitadas pelo casal. Como seu Nilton foi militar e também jogador de basquete da seleção máster brasileira, teve a oportunidade de conhecer diferentes lugares. Moramos em várias cidades, moramos no norte, no nordeste, no sul, sudeste, praticamente o Brasil inteiro. Isso nos proporcionou algum conhecimento das cidades que existem no Brasil e também nos incentivou para viajar também em outros destinos. Dona Miriam, que sempre acompanhou o marido, conta que chegou a trocar a festa de bodas de ouro por uma viagem. Com filhos e mãe morando fora de Brasília, ela aproveita cada oportunidade que tem para explorar novas cidades e visitar a família. Sempre que pode, a gente viaja, nem que seja aqui por perto. Se a gente vai lá no pousada, a gente aproveita, passa em Goiânia, agora nós vamos passar no hotel fazendo em Anápolis com as crianças. E o brasileiro está conhecendo melhor o país. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mais de 83% das pessoas que pretendem viajar nos próximos seis meses vão escolher o Brasil. Este é o maior percentual já registrado em junho nos últimos dez anos. Nordeste e Sudeste são os destinos preferidos. O governo aposta que com os Jogos Olímpicos, as viagens internas cresçam ainda mais. De acordo com pesquisa, cerca de 73% devem viajar para outros estados nos próximos seis meses. Cinco de cada dez viajantes vão se hospedar em hotel ou pousada. Já os principais meios de transporte usados serão aviões, carros e ônibus. Isto já é histórico, considerando o ano de 2016. E agora, com a Olimpíada, com os atrativos turísticos que foram acrescentados pela Copa do Mundo, com o dólar nesta posição e com as facilidades das empresas que vendem turismo, tudo isso fez crescer a intenção do brasileiro de viajar pelo Brasil. Para quem está em dúvida se vale a pena investir em viagens pelo Brasil, seu Newton deixa um incentivo. Viagem, porque não tem coisa melhor.